Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Na videoaula de hoje, nós continuaremos estudando a obra Canções de Deus, de autoria do Dr. Joseph Murphy. O capítulo é o Explicações sobre o Salmo 8, o número do capítulo é 2. A gratidão por parte de vocês é espontânea. Então, aqueles que sentirem-se tocados a nos ajudar, ajudar o Centro de Estudos, existem contas no rodapé do slide 1 e vocês podem fazer depósitos de valores, de qualquer valor, que for confortável para vocês, naturalmente. Tá legal, gente? Além disso, no rodapé do slide também tem uma dica sobre gratidão. A gente sugere que vocês deem uma olhadinha, ok? A certificação, pessoal, ela é sobre avaliação. Então, no final das videoaulas, aqueles que desejarem um certificado de participação, assinado por um pedacogo responsável, entrem em contato com a gente e nós orientaremos tudo direitinho, falaremos tudo direitinho, passo a passo, para a obtenção do certificado. Ok, gente? Então, vamos lá para o slide 2? Vamos lá. Versículo 1 do Salmo 8. Senhor nosso Deus, quão magnífico é teu nome em toda a terra, pois colocou tua glória no mais alto dos céus. Versículo 2. Da boca dos bebês e pequeninos, retirou palavras de reforço por causa de teus inimigos, para que te calassem o inimigo e o vingativo. Os comentários a gente deixa para depois dos versículos, ok, pessoal? Juntamente com o Dr. Murphy. Vamos para o slide 3. Quando contempla os seus céus, obra de suas mãos, a lua e as estrelas, tudo aquilo que criou. Versículo 4. Que é o homem para que se lembre dele, e o filho do homem para que permaneça com ele? No entanto, o fez um pouco abaixo dos anjos, e o coroou de glória e honraria. Presta atenção nesse versículo 5, ok, gente? Está certo, gente? No slide, fechando, Senhor, nosso Deus, quão magnífico é seu nome em toda a terra. Então, são esses os versículos referentes ao Salmo 8. Vamos iniciar, então, os comentários juntamente com o Dr. Murphy. Ok, gente? No slide 6, nós temos aqui já a primeira interpretação do Dr. Murphy. Olha, todas as riquezas do invito estão a seu dispor, mas você precisa saber recebê-las. Abra sua mente e seu coração e deixe que o rio da vida, amor, verdade e beleza de Deus flua através de você. Ao contemplar os versos deste oitavo Salmo, encontrará quietude, uma profunda tranquilidade e serenidade, pairando sobre sua mente, ele trazendo alívio e conforto para a alma. Então, assim, gente, quando a gente começa a entender o Salmo 8, a gente percebe que Deus, ele deu ao homem, né? A espécie humana, o homem, a mulher, né, gente, deu poder para exercer a autoridade sobre todas as criações dele neste planeta. Então, cabe a cada um de nós observarmos o que estamos fazendo com a autoridade que Deus nos deu. A primeira providência é nos apropriarmos dessa autoridade, né, pessoal? Através do estudo, da meditação, da oração, do policiamento dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, certo, gente? Então, a primeira interpretação que a gente faz junto com o Dr. Murphy é essa, tá? Nos apropriarmos da autoridade que Deus nos deu em relação a todas as criações dele, tá? Tem um versículo que, inclusive, cita que nós somos abaixo dos anjos, olha isso, tá? A responsabilidade de cada um de nós é grande, tá ok, gente? Então, pensem a respeito disso, ok? Vamos para o slide 7? Vamos lá. Então, gente, aqui, no slide 7, o Dr. Murphy traz para nós, né, um pensamento aqui em relação a um provérbio popular que diz o seguinte, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é isso mesmo, gente, tá? Se a inteligência suprema nos criou e nos dá tudo o que necessitamos para vivermos com sabedoria, né, vivermos com inteligência, certo? Por que que nós precisamos fazer bobagem? Por que que nós precisamos cometer erros? Por que que nós nos ligamos tanto à matéria? Entendeu, gente? Então, essas verdades contidas nos salmos, elas mostram que, elas nos mostram que nós, a imagem e semelhança de Deus, somos deuses em potencial, tá certo, gente? Então, que nós usemos essa autoridade para fazer o que Deus faz conosco, para dar oportunidades também, para exercitar o amor que está contido em nosso interior. Tá legal, gente? E aí, você fazendo isso com os semelhantes, com os animais, com os seres viventes em geral, os vegetais, né, os seres viventes em geral, nós teremos essa sensação de paz dentro de nós. Entenderam, gente? Então, é assim que funciona. E aí, o Dr. Murphy nos traz esse sentimento de segurança, porque Deus quer o melhor para cada um de nós, para cada uma das suas criações. Ok, gente? Então, pensem aí a respeito disso, ok? No slide 8, nós temos o seguinte, olha, o movimento da Terra é controlado pela lei e pela ordem divinas. E uma inteligência divina moldou as estações do ano. E todos os outros processos, bem como a passagem do tempo. A lei e a ordem divinas governam os planetas em seus cursos, bem como os sóis flamejantes e galáxias inteiras no espaço, revelando uma construção de segurança imutável e certeza matemática. Então, gente, a inteligência que nos criou é uma coisa. Nós, meros mortais, talvez nem saibamos o tamanho do poder que é, que tem o nosso Criador, Deus, que gerou cada uma das vidas dos seres viventes no universo. Entendeu? Então, olha, se Deus, com sua inteligência suprema, inteligência divina, consegue governar os planetas, sabe, as estações do ano, os sóis, as galáxias e assim por diante, imagina o poder que ele deu para cada um de nós, gente. Basta que a gente saia do que no kardecismo a gente chama de espírito terra a terra, basta que a gente saia dessas limitações que nós mesmos impomos para nós e exploremos, claro, no bom sentido, as nossas virtudes, principalmente considerando o amor que está dentro de cada um de nós. Ok, gente? Então, essa é uma dica do Murphy e o professor Pedro Povos também comentando com vocês aqui, ok? Vamos para o slide 9. Há ciclos e estações na mente também, quando esta se move da fé para o medo, da riqueza à miséria, da alegria à tristeza e da fraqueza à força. São estes princípios e leis da mente que estão funcionando sem cessar. Então, gente, é assim, quando o Murphy, interessantemente, faz uma comparação entre as estações do ano e todos os ciclos que existem na natureza para conosco também, porque nós somos um só, gente, junto com a natureza, junto com os outros seres vivos, nós somos uma inteligência única. Então, todas as leis que funcionam para a natureza, que a gente acha que está fora da gente, funcionam para nós mesmos. Nós somos regidos pela mesma lei, que é a lei, que é uma lei universal, que faz funcionar tudo direitinho. Então, se existe sol e existe chuva, dentro de nós existe felicidade e infelicidade. Se existe algo na natureza, existe dentro de nós também. Entendeu, gente? Então, que nós tenhamos isso na mente para dizer o seguinte, olha, eu sou próspero, eu sou alegre, eu sou forte, porque a partir do momento que você faz essas afirmações, você está fortalecendo a sua poderosa presença, eu sou, você está deixando o lado obscuro te atingir, o lado obscuro, que muitas vezes não é benéfico para um filho legítimo de Deus que somos nós. Está certo, gente? Então, nós temos essa consciência. A partir do momento que a gente aprende isso e repete com firmeza só coisas boas ocorrem conosco, apesar de acharmos que a chuva não é melhor que o sol, mas ela é equilíbrio, gente. Na nossa visão limitada, o que eventualmente não é legal é necessário para que funcione tudo da melhor forma possível, porque tudo é de Deus. Agora, nós temos consciência de atrairmos o melhor para nós mesmos através de técnicas. E Deus sabe disso. Deus ajuda a gente a fazer isso. Ok, gente? Então, vamos em frente. No slide 10, o Dr. Murphy traz para a gente o seguinte, O salmista diz Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1 O salmista diz ainda Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Salmo 118, versículo 24 Quando você passar a dar verdadeira atenção às magníficas verdades deste salmo, vai se regozijar em pensar nos maravilhosos princípios que governam sua vida com tão espantosa exatidão. E assim atingirá a alegria interior e elevar-se-á espiritualmente. Então, aquilo que nós falamos, gente, tudo tende para o equilíbrio. O Siddhartha Gautama Buda ele se iluminou quando encontrou o caminho do meio. Pesquisem aí o documentário sobre a vida do Buda, Siddhartha Gautama Buda. Então, quando nós vivemos em equilíbrio, sabendo que Deus está conosco dentro do nosso ser, dentro de cada célula de nosso ser, nós nos sentimos mais fortalecidos, nós nos sentimos mais prósperos, mais saudáveis. A gente não fica ligando para as bobagens que nos cercam, não, gente. Então, atenção a o que temos de melhor. O Salmo 8, ele traz isso para a gente. Deus criou o homem, e a mulher, claro, e deu poder para nós. E esse poder é para ser exercido com amor, como a gente já falou nessa videoaula. E aí, você exercendo esse poder com amor, você encontra dentro de você a bondade, a lealdade a Deus, claro, ao Criador, porque Deus criou-nos para que nós nos desenvolvêssemos, desenvolvêssemos o nosso potencial divino. e através do amor para com as criaturas que estão à nossa disposição, à nossa mercê, é que nós chegaremos a potencializar o nosso eu divino. Tá legal, gente? Então, vamos para a frente. No slide 11, deixe de prestar atenção aos grandes, altos e baixos da vida, às notícias do juízo final, da falsa propaganda no mundo, ao crime e às moléstias da humanidade. Caso contrário, você será tragado pela atmosfera mental de desespero, dúvida, medo e insegurança. Então, gente, olha, aqui tem uma reflexão pessoal aqui do Pedro Póvoas, né? Nós temos, já há alguns anos, observado a quase que obstinação da mídia televisiva aqui do Brasil, até a mídia impressa, mas a gente acompanha mais a televisiva. É como se fosse, né? Um tratado entre eles para trazerem notícias que só causam medo, só causam insegurança, só causam temor. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa atmosfera mental de tudo isso que não é divino, porque o divino é criação, perdão, ok, gente? Amor. Então, isso a mídia não destaca. São raros os casos de projetos que dão certo que venham à mídia. Entenderam, gente? Então, o que nós, o Murphy, ele traz a nossa atenção isso, né? Para a gente deixar de prestar atenção nessas notícias que a gente intitula de falsa propaganda no mundo. Não é isso, gente, que predominará no nosso planeta. Pelo contrário, sabe? Quando cada um de nós mudarmos o nosso comportamento, não é exigir do vizinho, não, gente. Exigir do outro às vezes é até fácil, entre aspas, falando. Cada um de nós mudarmos o nosso comportamento, enxergarmos as coisas boas que tem na natureza, inclusive no nosso vizinho. Então, aí as coisas começam, a atmosfera mental da humanidade começa a mudar em contrapartida a essa atmosfera mental de medo, de desespero, de dúvida que tentam colocar nossas cabeças. A partir do momento que nós estamos conectados com Deus, com o Criador que nos deu tanto poder, esse poder é para ser utilizado na perspectiva do amor. Sempre, gente. Tenham isso em foco, não percam nunca, ok? Então, vamos em frente. Slide 12. Reserve um período razoável para meditar sobre as grandes leis e princípios enunciados neste oitavo salmo, que governam sua vida e você se sentirá elevado para além da atmosfera mental de baixeza, insegurança, temor e infortúnio. Você entrará na triunfante atmosfera mental de segurança e para o interior. Então, gente, é aquela história. Aqueles que meditam, que oram organizadamente, tendo um horário, acordando meia hora, uma hora mais cedo, fazendo daquilo uma prática, acreditando que Deus habita o seu interior e você naquele dia só terá bênçãos, só coisas boas acontecerão consigo, essas pessoas, elas conseguem modificar a atmosfera mental pessoal e influenciar todos que estão ao seu redor. Percebe, gente? Então, a partir do momento que você carregou a sua pilha, você recarregou a sua pilha psíquica, vamos dizer assim, você consegue emanar vibrações positivas de amor, de compreensão, de compaixão, de respeito, de tolerância e assim por diante. Está certo? Então, essa é a ideia que o Murphy traz para a gente aqui no slide 12, pedindo, inclusive, para a gente estar sempre lendo esse oitavo salmo, que nos dá, enche a nossa bola, na verdade, não é, gente? Está legal? Vamos entender direitinho isso aí, está bom? No slide 13, estas verdades magníficas atuam diretamente sobre o seu corpo e seus negócios, enriquecendo todas as fases de sua vida. Então, gente, sabe, a partir do momento que a gente entra em fase com o tal, o pessoal do taluísmo gosta, inclusive, nós repetimos isso em nossas videoaulas, a partir do momento que você entra em fase com o tal, ou você entra em sintonia com o Criador, com o Deus Criador, né, você medita regularmente, você ora regularmente, você se liga ao potencial criativo que você tem dentro de você, que nós temos dentro de nós, tudo funciona, gente, sabe? Tem ocorrido com a gente até o seguinte exemplo, uma coisa simples, ao chegarmos nos lugares, geralmente as pessoas estão saindo para que a gente estacione, ou mesmo tem um lugar lá disponível, só tem aquele lugar. Eu comento com a minha esposa, Dona G, Pólvora, nossa, olha, parece que estava nos esperando. E isso é só um exemplo das benesses que ocorrem conosco, comigo, com minha esposa na atualidade. Tá certo, gente? Então, essas verdades todas, contidas no Salmo 8, elas têm muito a ver conosco. Então, pensem a respeito, reflitam a respeito e lembrem-se, dúvidas, a gente esclarece, vocês deixam nas linhas abaixo do vídeo aí no YouTube, onde essa videoaula está hospedada, vocês deixem as dúvidas e a gente vai responder na medida do possível. Ok, pessoal? Vamos para o slide 14, tem um exemplo interessante aqui que o Dr. Murphy traz para a gente. Vamos lá. Uma senhora de Laguna Hills, onde moro, disse-me que tinha muitos motivos para ser feliz e ainda assim sentia-se deprimida. Deprimida. Disse que tinha maravilhosas oportunidades de transmitir a verdade a rapazes e moças em seu trabalho. Era muito bem sucedida profissionalmente. Era rica, saudável, tinha dois filhos adoráveis e um marido gentil e amoroso. Entretanto, não tinha alegria em seu coração e, por alguma razão desconhecida, sofria de profunda depressão. De fato, tomava remédios para aliviar sua tristeza, mas, quando o efeito passava, ela se sentia tão mal ou pior que antes. Então, o Dr. Murphy trouxe para a gente aqui um exemplo de uma senhora que, apesar de ter sucesso financeiro, gente, rica, saudável, família e não sei o que lá, ela ainda não estava feliz. Então, algo, algo no seu subconsciente ainda a incomodava a ponto de deixá-la triste. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente trabalha igual desesperados, nós brasileiros para pagar tanto imposto, pagar isso, pagar aquilo, e aí a gente consegue pagar e não sei o que lá e daqui a pouco a gente não está feliz, não está contente. Por que será? Então, vamos entender a sequência aqui que o Dr. Murphy sugere para este caso dessa senhora aqui. Slide 15. Sugerir-lhe uma mudança de atitude que contemplasse o oitavo salmo que se conscientizasse de que, começando a procurar as seguintes verdades, seu coração também mudaria. Aí começa, eu proclamo, sinto e sei que a sabedoria de Deus que governa o planeta em suas rotas e faz com que o sol brilhe, também me governa, revelando o próximo passo para o meu desdobramento e eu sigo os rumos que me são tão claramente apontados. O amor de Deus preenche minha alma. Então, o Dr. Murphy colocou aqui para ela, baseado no salmo 8 e, claro, nos seus versículos, o Dr. Murphy colocou para ela aqui uma reconexão com o Criador. Está entendendo, gente? E aí, essa reconexão com o Criador, ela observa a potencialidade do Criador. E aí, essa potencialidade, ela reflete no meu interior, porque nós somos deuses, nós temos Deus dentro de cada um de nós. E aí, se Deus governa o planeta e faz o sol brilhar, gente, nós também temos poder, temos poder. Então, considerando esse poder, ela pede, com a orientação do Dr. Murphy, ela pede que sejam passadas para ela os rumos a seguir para que a alma seja preenchida, para aquele processo de tristeza, depressão, encerre e qual o caminho ela deve seguir para que isso aconteça. Vamos para o slide de 16. Ela repetiu a prece acima por uns 20 minutos de cada vez, duas ou três vezes ao dia. No terceiro dia, de repente, um pensamento iluminou sua mente, ao lembrar-se de uma moça que ela demitira por engano há cinco anos atrás. Tornou-a chamar a moça, reconheceu seu erro e desculpou-se por não ter feito antes a retificação. Ofereceu ao moça uma nova função com excelente salário que foi aceita. No mesmo instante, uma sensação de paz e felicidade interior tomou conta de sua mente e seu coração e ela ficou livre da depressão. Olha que exemplo interessante. Então, ela praticou, ela fez a prática sugerida pelo Dr. Murphy, não precisou nem muito tempo, pelo que a gente percebe aqui. No terceiro dia, ela já recebeu esse insight. Olha, tem algum bloqueio energético que você não resolveu e talvez seja a moça que você demitiu. Chama ela e conversa com ela. E ela fez isso. Então, gente, é aí onde a gente percebe a importância da oração do perdão. A gente percebe a importância de trabalhar na linguagem correta do nosso subconsciente. E lembrando que a oração do perdão nós encontramos com o nome de O Pono Pono. É muito legal. Inclusive, tem até ela tem orações de O Pono Pono até musicadas. Tá legal? Se vocês pesquisarem na web, vocês encontram. Ok, gente? Então, deu para entender alguns conceitos aqui que o Murphy trabalhou. e aí, felizmente, a moça, a senhora ficou livre da depressão. Ok, pessoal? Vamos para o slide 17. Olha aqui o que o Murphy está dizendo. Seu subconsciente respondeu à sua prece e revelou um complexo que estiver oculto nas profundezas de sua subjetividade. O que é a subjetividade? É a nossa personalidade, né, gente? O nosso interior, aquilo que não é palpável. Trazendo-o para a luz da razão e do Espírito do perdão, ela se libertou. E quando estiverem orando, perdoem. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Aliás, versículo 11, capítulo 11, versículo 25. Tá certo? Desculpa, gente. Então, olha, quando a gente orar, né, de preferência, faz uma, dá uma geral para ver se você, né, a gente sugere isso, inclusive o Marcos também, codificador aqui da Bíblia Sagrada, né, gente? Enquanto estiverem orando, perdoarmos, tá? Fazer uma radiografia das pessoas que a gente traz uma certa pontinha de, sei lá, de desconfiança, de mal-estar, sabe? Faz uma lista dessas pessoas se precisar e vamos perdoando, tá bom, gente? Então, essa proposta é bem legal, tá bom? No slide 18, olha, há mais uma dica do Murphy, contemple a presença divina, o ser inalterável, que governa as batidas de seu coração e todo o cosmos e sua mente prosperará na calma e no silêncio. Reconcilie-se, pois, com ele e fique em paz, assim lhe virá o bem. Jó, capítulo 22, versículo 21. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece nele, porque ele confia no Senhor. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Então, gente, a ideia é que nós nos reconciliemos conosco também, sempre, sabe? Prestemos atenção em nós e, para isso, viver no agora é fundamental, né, gente? Tá? Então, aqueles que desejam reforçar esse conceito de ficar em paz e perdoar a si mesmo, dá uma olhadinha nas videoaulas sobre o poder do agora do Eckhart Tolle. Tá? Bem interessante, tá, gente? Então, quando a gente contempla a nossa presença divina, a gente fica em paz conosco, porque nós nos tornamos observadores de nós mesmos e aí a gente enxerga o Deus que está dentro de nós. Tá? Quando fazemos isso, gente, nós ficamos em paz, em perfeita paz, sempre serenos. O pau está quebrando lá fora e você está orando para que aquilo melhore, porque você sabe que aquilo não é imagem verdadeira, como fala o pessoal da Seychelles ou no erro. Tá? Você sabe que aquilo não é imagem verdadeira, então você ora para que aquilo melhore. Tá legal? Então tem aquilo que a gente brinca, ora que melhore. Tá bom, gente? Vamos para o slide 19. Ao contemplar a paz, a ordem, a beleza e a precisão matemática dos céus sobre sua cabeça e da terra sobre seus pés, você será imbuído de serenidade e invadido por uma espécie de respeito místico ao se deter sobre as maravilhas de tudo isso. Quando começa a discorrer sobre o que o aflige e à medida que elabora suas preocupações e temores, você os amplifica excessivamente porque o seu subconsciente amplifica tudo aquilo em que estiver focalizada a sua atenção. Não faça uma tempestade em um copo d'água. Então, gente, isso é muito importante. A partir do momento que a gente foca em serenidade, em saúde, em beleza, em prosperidade, em amor, o nosso subconsciente ele estará concentrado naquilo. Sabe? Principalmente quando a gente dorme e se afrouxam os laços que nos conectam ao nosso subconsciente, ao nosso espírito. É possível que o subconsciente ou o espírito trabalhe para conosco, para nós, aliás, para conseguir para a gente aquilo que a gente realmente deseja. Mas, muitas vezes, você fica focando a crise, focando aquelas coisas que não são imagem verdadeira, o subconsciente, ele não interpreta, gente, ele trabalhará para aquilo que você está focando. Ai, eu tenho medo de ser assaltado, ai, eu tenho medo de morrer, ai, eu tenho medo de ficar doente. Gente, a sua atenção está nessas coisas, então, o subconsciente trabalha nisso. Está legal? Então, que a gente possa sempre deter a nossa atenção em coisas boas, em coisas maravilhosas, e, ai, o subconsciente terá matéria-prima saudável para trabalhar. Está legal, gente? Então, vamos para o slide 20. Uma mulher me disse que um místico destilo muito peculiar em Los Angeles contou a ela e a um grupo de outras senhoras numa reunião social que o mundo estava chegando ao fim e que todos os sinais do final dos tempos revelados no livro de Mateus eram agora evidentes. Ele achava que o fim seria em 1980. algumas senhoras ficarão amedrontadas e perturbadas. Então, gente, são os falsos profetas, né? Aqueles que não entenderam a verdade ainda e ficam interpretando e afavorando as pessoas. Então, assim, gente, o Murphy vai confirmar isso que a gente vai falar agora. Que o fim do mundo chegue, não tem problema nenhum. O importante é que nós façamos o melhor que podemos neste momento, no agora. Porque se o fim do mundo chegar, mesmo assim, o nosso Espírito é eterno. Ele vai para outro planeta, gente. Ele volta para Deus, para depois Deus definir aonde que será melhor nós nos encaixarmos. E aí, quando a gente fala de fim do mundo, a gente está no planeta Terra, né, gente? Vamos dizer que em algum momento o planeta Terra seja destruído, mas mesmo assim isso não pode nos afligir. Tá certo, gente? Porque nós estamos nos lapidando e melhorando a cada dia. quando nós desencarnamos, com certeza nós vamos para outros lugares. Então, não há que ficarmos com medo, não há de ficarmos com medo se esses falsos profetas começarem a falar que tudo acabará. E, na verdade, não aconteceu aquilo que o falso profeta estava dizendo, que aí o mundo acabaria em 1980. Tá legal, gente? Então, fiquem com isso em foco, sempre focando no amor, sempre desenvolvendo a paz, tá? E tudo de muito especial que está dentro do nosso ser, ok? No slide 21, Murphy diz o seguinte, olha, expliquei-lhe que tais previsões apareceram e desapareceram durante milhares de anos. Quando Emerson foi abordado por um desses fanáticos religiosos, ele disse, o mundo está chegando ao fim, replicou, não faz mal, eu posso continuar sem ele. Olha o que o Emerson está dizendo aqui, o filósofo Emerson, fez isto porque sabia que o autor do prognóstico padecia das ilusões e enganos provocados pelo insidioso micróbio do fanatismo religioso que causa tanto dano a tanta gente. Então, gente, é aquilo que nós falamos no slide 21, né? Ah, é? Não faz mal, eu posso continuar sem ele. Então, o Emerson quebrou, né, o camarada aqui, porque independente do mundo acabar, nosso espírito está melhorando a cada dia. Nós acreditamos na redenção que nós continuaremos evoluindo independente do lugar onde a gente esteja. Tá certo, gente? É o que a gente deseja para vocês, é por isso que a gente desenvolve esse trabalho aqui no Centro de Estudos em Cultura da Paz, para que o amor se fortaleça em cada ser, em cada pessoa e a pessoa acredite nela mesma, o potencial divino que existe no interior de cada pessoa. Ok, gente? No slide 22, nós temos o seguinte, olha, o Murphy traz para a gente o seguinte, o fim do mundo virá quando não mais permitirmos que a mentalidade massificada entre parênteses, ou seja, o pensamento negativo de 4 bilhões de pessoas que não é mais 4 bilhões, né, gente? São por volta de 7 bilhões de pessoas, lembrando que nós estamos em 2015. Então, ou seja, o pensamento negativo de 7 bilhões de pessoas nos governa e quando deixarmos de acreditar na falsa propaganda do mundo, quando morrermos para o medo, a ignorância e a superstição e ressurgirmos para as verdades eternas da vida, do amor, da verdade e da beleza e decidirmos ser governados pelas verdades de Deus e não falsa propaganda do mundo, né, gente? Aí, então, será o fim do mundo para nós e o nascimento de um novo tempo e uma nova vida. O mundo, na linguagem bíblica, significa a mentalidade massificada, a mentalidade preconceituosa, a lei da maioria. Então, gente, é aquilo que nós já falamos, né? Deixemos de nos influenciar pela falsa propaganda do mundo, sabe? Aqueles que profetizam o fim do mundo, ou profetizam que o financeiro, a economia dos países está arruinada, aqueles que profetizam as coisas que não são conectadas a Deus, sabe? Se Deus colocou em cada um de nós o potencial de criatividade, unindo esse potencial de criatividade com todos os nossos irmãos de Deus, né? Gente, não tem como dar errado, sabe? É amor, é puro amor. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, que um mais um é sempre mais que dois, sabe? Ao invés de ficar criticando o semelhante, o meu colega de trabalho, que eu me una com ele e proponha sugestões para a empresa crescer, para o projeto se desenvolver, sabe, gente? Então, a gente morre para o medo, para a ignorância, para a superstição, quando a gente tem atitudes proativas, atitudes que potencializam aquilo que nós temos de melhor dentro de nós mesmos, tá certo, gente? E lembrando que são todas as verdades de Deus, lembrem-se do Salmo 8, quando Deus cita que nos criou, né? E colocou as coisas à nossa disposição, nós estamos apenas abaixo dos anjos, olha o poder de cada um de nós, tá certo, gente? Então, vamos para o slide 23, o slide 23, a gente tem aqui o fechamento dessa videoaula, tá certo, gente? Então, olha, tem um coração enorme aqui, é o coração de todos nós aqui do Centro de Estudos, e se vocês quiserem sugerir alguma coisa, fazer uma doação de um valor mais significativo, entre em contato com a gente, tá legal, gente? Tem os nossos dados aí, tem o nosso Facebook, tem o nosso WhatsApp, tá bom, gente? Então, muito obrigado por nos ouvirem, tá? Quem fez essa audição aqui, desta videoaula, foi o professor Pedro Póvoas, e nós estamos muito felizes em compartilhar o Salmo 8, junto com o Dr. Murphy, com todos vocês, ok, gente? Qualquer dúvida, postem aí nas linhas do slide, abaixo do slide, não, abaixo do vídeo, desculpa, gente. Valeu? Então, muito obrigado, gente, fiquem com Deus, viu? Namastê, tchau, tchau, pessoal.